Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto. Galera, me ajuda com o like, se inscreva no canal quem não for inscrito. E vamos aí, chegar aos mil inscritos logo, né? Quero sortear um pouquinho pra vocês, tô ansioso pra isso. Hoje, trazendo mais um exercício pra vocês, hoje nós vamos fazer um exercício muito bacana, porque nós vamos explorar a escala de dó, é isso mesmo. Escala de dó é a escala inicial que a gente aprende, então, já que a gente vai ficar um certo tempinho nela, se puder não era, e não exploraram lá bastante, não é verdade? Então, nós vamos trabalhar dentro da escala de dó, mas outras seis escalas, ao todo sete escalas. Só como funciona, nós vamos respeitar a estrutura da escala de dó, que é nenhum sustenido, nenhum bemol, e nós vamos fazer o seguinte, perdão galera, nós vamos tocar a escala de dó a dó, depois de ré a ré, de mi a mi, de fá a fá, sol a sol, lá a lá, si a si, dó a dó, Mas, tudo é natural. Aí vocês vão ouvir, e vai dar sete, são sete escalas diferentes, de sons diferentes. Ouçam pra vocês verem, vamos lá? Beleza? Aí você pode fazer descendo ela também, entendeu? Que vai ficar legal. Então, ó, dentro da escala de dó, nós temos sete escalas. Então, o que acontece? Depois, quando nós entrarmos lá na frente numa matéria chamada Modos Gregos, você vai entender, mas essas sete escalas aí, dentro do seu improviso, quando você começar a improvisar, você vai poder usar elas também. Tá bom, galera? Então, ó, ela é importante, estude ela bastante, que ela vai te ajudar muito. Tá bom? Até a próxima, galera. Um grande abraço. Valeu! Tchau. 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 Tchau.